Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais crescer Pensamento é um momento que nos leva a emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração Não tá com a cidade mesmo Não, não, não Pensamento positivo Ela lê Bom dia, Clavinha Bom dia Bom dia, Pato Bom dia, Belginho É bem o nosso momento, né? Pra imaginação a gente vai ficar tão legal Bom dia Bom dia Olha que letra Essa letra Tem tudo aberto Entendeu? Bom dia, Belginho Eu vou falar o tema aqui, hein? Cujo tempo Estarás Que a virar Nunca penso em desistir, não Só você vai conseguir Tem tudo, rapaz Tem seu sonho, rapaz A melhor hora que eu venho Bom dia Mas tem poesias Que palavras de um rei Passa por onde Que eu te ajudarei Muito bom, muito bom, muito bom Né, gente? Tem umas músicas que realmente tocam, né? Toca o nosso coração Hoje vamos falar aí de mentalidade De mindset É um assunto que eu adoro Que eu realmente me encanto Tem o livro, né? De mindset Da Carol Dweck Que é uma psicóloga De Stanford Que ela estudou Na verdade, ela trouxe Muita pesquisa E muito estudo científico Pra comprovar O poder, né? Da nossa atitude mental Das nossas escolhas Do como, né? A gente, eu tenho trazido Muito isso A escolha da quarentena Não foi uma escolha Uma escolha, né? A gente não teve essa escolha E aí O que que é importante, né, gente? Quando a gente fala Muito de mindset É Você se conhecer Tudo parte da consciência E do autoconhecimento E quando eu quis trazer esse tema É um assunto que me encanta E que realmente Eu acredito muito Eu percebo isso Tanto nas minhas relações pessoais Quanto nas minhas relações profissionais Que existe uma diferença Muito grande Quando a pessoa consegue entender Ter essa consciência Da importância Que é Você ter esse 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 poder da mente De uma maneira É positiva Pra você enfrentar os desafios, né? Então, quando eu pensei Nesse assunto Eu falei Cara, o que que eu posso trazer Pra conversar comigo sobre isso? E eu tenho trazido, né, gente? O que eu busco trazer aqui pra vocês Eu tenho feito essas lives Principalmente pro meu time Beijo, Mara Que é Que é quem tá comigo Vivendo intensamente Essa quarentena Lutando Trabalhando Entregando o melhor Pro nosso aluno Então, eu realmente Tenho buscado Trazer assuntos Que nos ajudem A passar por isso tudo De uma maneira melhor Uma maneira Mais tranquila E consciente Do que a gente tá vivendo Aprendendo, né? A gente busca trazer Conhecimento pela Microolins Pro nosso aluno Mas pra gente É fundamental Se a gente não se desenvolver junto Não é verdade, né? A gente não vive A gente não vai viver esse momento E aí, quando eu pensei, né? Poxa, eu quero falar de mindset Quem é uma pessoa Que é um exemplo pra mim Que realmente tem uma atitude Eu conheço, né? São pessoas que eu conheço mesmo Que eu convivo E aí, na mesma hora Me veio ela Que é uma pessoa incrível Que eu adoro Que é sempre alto astral Tem uma história de vida linda Beijo, amiga Vivi Podia ser você também, né, amiga? E ela tem um jeito que encanta Uma forma de encarar os problemas Já viveu várias coisas aí na vida dela E que é muito bacana É uma vida rica Eu até brinquei com ela Quando ela topou Quando eu liguei Ela falou É, fazer uma live? Como assim? E eu falei Amiga, vamos bater um papo Eu quero bater um papo Com esse teu estilo Quando eu falo que o sucesso Deixa pistas E o fracasso Deixa rastros Quando você vai pesquisar Uma pessoa que de repente Está no fundo do poço Fracassada Enfim, né? Reclamando Você começa a pesquisar O que ela plantou Para estar colhendo Aquele momento, né? E o contrário também Quando você vê Alguém de sucesso Alguém que realmente Está conseguindo Apesar da crise Apesar de algum acontecimento A pessoa está conseguindo Se superar Você vai pesquisar Você encontra ali nela Realmente Pistas Daquilo dali E que normalmente São modelos mentais São formas de encarar Os problemas Que não é A gente às vezes Vê alguém com sucesso E fala Ah, mas também Bonita desse jeito Rica, casada Solteira Com filho Sem filho Enfim A gente julga, né? O julgamento É tanato nosso, né? E aí você julga Tirando, na verdade A oportunidade De você conhecer Essas pistas Quando você julga E fala Ah, mas também Por causa disso Por causa daquilo Perdeu a oportunidade Isso aí Vivi, adoro essa frase Eu adoro São frases que eu ouço Que eu falo Cara, é muito Traduz de uma maneira Impactante E eu trago pra minha vida Então sempre que eu vejo Alguém de sucesso Em alguma área Que eu quero aprender Que eu admiro Eu quero conhecer Eu quero ir mais a fundo Eu começo a seguir no Instagram Começo a querer ouvir A pesquisar Porque você aprende O sucesso deixa pistas Você começa a pegar Aquelas pistas E obviamente A escolha é nossa De colocar ou não No nosso dia a dia Então o que a gente vai falar Tá muito envolvido aí Nesse mindset Que é a atitude mental O conceito Que eu recomendo Eu tenho recomendado A leitura Porque a leitura Realmente Além de você aproveitar Esse momento De quarentena De uma maneira positiva Você vai a fundo Aprendendo mesmo Na raiz O que é o conceito E a Carol Dweck Ela é incrível O livro dela É uma delícia Traz muitos exemplos E muita Muita pesquisa científica Que te dão a clareza Do que é o mindset Então queria chamar aqui Minha amiga amada Um presente Que a minha irmã Na verdade me deu Porque é amiga Da minha irmã Aleteia Nome diferente Normal né Com o nome de Aleteia Não pode Vocês vão conhecer A Limpa a tela O Eric tá mandando Eu limpar a tela Peraí gente Peraí que eu vou limpar a tela Aqui Aí melhorou Ei Alê Amiga querida Linda Seja bem vinda Você vai entender A força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Adorei Sua cara Eu falei Vou escolher uma música Que tenha a ver Que tenha a ver Amiga que prazer Obrigada Eu acho que assim A sua topada Foi o que Alê Vamos fazer uma live A gente tá pertinho Né Alê Você fala da onde Tô aqui em Londres Eu esqueci até do fuso Eu tô mostrando pra vocês A primavera de Londres Que é a melhor estação Pra vir Continuar aprendendo inglês Galera da Microlins Puta aí É um bom local É um bom local Amiga o que eu queria Primeiro assim Que você se apresentasse Eu te falei Que assim A nossa Quem tá aqui com a gente Ouvindo E a minha grande Meu grande Minha grande inspiração Pra tá fazendo essas lives É o meu time É quem tá ali comigo Todo dia Durante o dia A gente tá trabalhando assim Demais E eu tô aprendendo muito com eles E aí eu acho que Quando eu trago alguma pessoa Pra falar de um assunto Que é o que faz a diferença Realmente na nossa vida pessoal Quanto na nossa profissional Eu começo a ajudá-los A enxergar Normalmente todos eles Têm quase a nossa idade Ali Quase Só a metade Mas quase a nossa idade E que de repente A gente acelera esse processo Se eu tivesse A consciência que eu tenho hoje Com a metade da minha idade É claro que isso é impossível É uma utopia Mas quando a gente para Pra pensar nisso Poxa Quanta coisa eu posso compartilhar Então eu queria que você se apresentasse Contasse aí um pouquinho Da tua história Pra que eles conheçam Então Eu tô feliz da vida Porque eu tava num preconceito Com o live Sabe? E aí aquela velha história, né? Todo mundo falando Que o mundo tá se adaptando Que tudo tá mudando E no meio do caminho Eu mudei também Aí eu vi pessoas incríveis Fazendo lives incríveis Primeira coisa Eu sou aleteia Eu sou oftalmologista no Brasil E hoje em dia moro em Londres E falo que eu tô aqui Vivendo curiosidade da vida Tô reaprendendo inglês Tô aprendendo a ser dolar E isso hoje em dia Eu falo com o maior orgulho Porque foi incrível A resistência das pessoas Verem como uma pessoa Que estudou Que tem uma profissão E se ela quiser ser dolar Durante um tempo Ou a vida toda Tá tudo bem também Tá? Então vamos desmontar Todos os preconceitos Porque agora eu tô na live Então ninguém tem direito A ter preconceito mais nenhum Tá? Morri de rico isso É E essa sou eu, gente Não tem mais o que fazer Essa coisa formal De o que eu estudei Do que eu sou Do que eu vou ser O céu é o limite Eu vou ser o que eu quiser Na hora que eu quiser E vambora junto comigo Eu tô feliz Que tem um monte de gente Que eu conheço Na live É um barato Eu vou Tira até a concentração Eu vou vendo a requerida Acabou de entrar Você vai olhando E assim, Alê O que eu queria Né? Óbvio Que é muito pouco tempo Pra gente falar O tudo que a gente queria O que a gente chama Minha irmã aí Mandando beijo Irmã Irmã O que originou O irmão Né, Alê? Então E aí assim O que eu acho bacana Da tua história Que eu queria que você Contasse um pouquinho Quem te vê hoje Quem tá te conhecendo aí Pô, linda Loura Alegre Morando em Londres Vida tranquila, né, Alê? É, mas é aquela velha história Não acredita em tudo que você vê E eu começo Inclusive conversando Ou com amigos Ou com estranhos Assim mesmo Bonitinha Olhinho bonitinho Sorridente E vocês vão ver Como eu termino, tá? Porque a realidade é uma só Não tem como escapar O que eu quero? Eu quero começar falando Que é muito legal Você trazer pessoas Com experiência Com histórias novas Pra contar Pra motivar Mas Quando você começou As lives E começou esse isolamento social Eu entrei No arroba MicrolinsRJ E vejo Que vocês valorizam Só quem interessa Que são os alunos E que eles estão lá Falando Aquilo ali Me motivou A vir na live E falar Cada um Que deu depoimento ali Me motivou A falar Cara, tem um porquê Ali Tem porquê Falar E principalmente Porque eles têm metade Ou Até menos Da metade da idade E que tem muita coisa Pra ver E que tem muita coisa Pra ver Então eu tô aqui por isso Porque eu escutei Eu tô escutando Desde a semana passada Os posts da Microlins Dos alunos De todo mundo falando E isso é que motiva Não é a Sei lá A Carolina Ferraz Vim aqui Falar que tem Inglês da Microlins E que blá 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 Bula galhaço Isso aí Que não fala inglês Isso Que não fala inglês Que eu vou puxar a orelha Da Microlins Que botou ele Como garoto propaganda Eu quero ver Eu quero ver Esses alunos todos Na propaganda da Microlins Tirando onda No inglês fluente Exatamente Porque a internet É coisa de verdade É verdade Isso aí Eu quero começar Falando o seguinte Eu saí do Brasil Em 2016 Eu casei E saí do Brasil E fui pra um país Pra França Que eu não sabia Falar o idioma E aí Eu me vi Tendo que Entrar num mindset De crescimento Porque Confesso Que depois De você estudar Tanto Medicina Ou administração Outros assuntos Que você Teria mais curiosidade Você olhar E falar Agora eu preciso Sentar e estudar inglês O mindset Ele dá uma fixada E aí Eu me deparei Em Paris Com resistências De mindset Mesmo Do tipo Eu vou pra sala de aula Eu ia pra sala de aula E os alunos Da sala de aula Tinham 15, 16 anos E eu com 40, 41 Aí todo mundo pode falar Ah, Letéia Você chegou na live Falando pra desconstruir Um monte de coisa Mas é difícil Não é só falar Então eu ia pra aula Eu gostava Mas não era uma coisa Que eu sentia Aquilo que a gente sente Na aula presencial Ai, que bom Eu tô aqui Além de estar estudando Eu tô fazendo amigo Eu tô isso Eu tô aquilo Que ficava um pouco estranho Pra mim E aí começaram A falar comigo Ela até é Por que você não aprende Francês online Isso pra mim Na minha cabeça Primeira semana Eu ignorava solenemente E depois eu entendi Que tinham pessoas Perto de mim Que chegaram depois de mim Que já estavam falando Francês melhor do que eu Porque tinham As aulas online E eu entrava Nas aulas online No começo Eu não acreditava Que aquele método Que aquele sistema Ia realmente Me ensinar alguma coisa Ou que eu ia aprender Alguma coisa com aquilo Pra você ver como a gente Aqui comanda tudo, né? Tudo E aí como você não acredita Você não se joga Você não se permite E o negócio não acontece Tudo bem Que eu tenho um cabelo Dessa cor E talvez Línguas pra mim Seja dificinho Mas não Não Porque eu não me permito Esse rótulo Entendeu? Mas essa história Do novo, né? Do tipo Eu sou médica Eu fiquei, sei lá Trinta anos da minha vida Em sala de aula Escutando professor E de repente Eu estar online Em casa Sozinha ali Tentando fazer o método Pra mim foi muito difícil E eu fui Fui indo Eu tinha amigos O Luiz Felipe Que tá aqui Na live com a gente Ele Tudo dele é na internet Porque ele tem 20 anos A menos do que eu E eu comecei a enxergar Porque eu falei Cara, vambora Vamos só fazer essa onda Não sei como Não tenho prancha Mas eu tô aqui Tô nadando Entendeu? E isso funcionou Em Paris Confesso que eu tive Que fazer Half-half Porque fui Pra Sorbonne Pra estudar E também Tive que ter Um online Pra poder fazer o gás E na hora Que eu achei Que eu tinha Transformado Meu mindset Eu me deparei Com uma mudança Pra Londres Que é um país Que fala inglês Ufa Fala inglês Estudei inglês A vida inteira Presencial Em todos os cursos Que você quiser Do Rio de Janeiro E de Minas Tá? E aí eu me deparei De novo Tendo que exercitar Meu mindset De novo Por quê? Porque eu me vi Tendo que Aleteia Tudo bem Você sabe Você entende Você fala Você se vira Só que se você quiser Ter Sei lá Uma experiência Um pouco mais formal No hospital daqui Profissional, né? Exatamente Você tem que ter Uma coisa mais rebuscada Você tem que aprender A coisa técnica E eu me vi de novo Lutando com meu mindset Para poder Renovar o meu inglês E aí É aquela história O curso de inglês Aqui em Londres Tem para executivos Que é uma coisa Sensacional Porque eles focam Mais no networking Perfeito Só que custa Bagatelas De 2 mil libras Por semana Meu Deus Por quê? Porque eles cobram O curso de inglês Que é importantíssimo Que é a língua universal Sem isso Você não se move Não se vira Não faz nada E o networking Que eles promovem Então Estão errados? Não Se tem público Ok Mas não cabe para mim No meu bolso Não cabe Então o que eu falei? Vamos adaptar o online E comecei tudo de novo E é difícil Porque eu comecei a ver Que quando você faz presencial O professor Ele vai te conhecendo E quando você chega Um pouco mais triste Ele sente Te pergunta Se você chega animadíssima Você divide uma conquista sua Com o professor Que talvez nem é tanto seu amigo E no online Eu percebi Que você tem que amadurecer E crescer E ser adulta E saber se comportar E falar Porque o professor online Ele não sabe Se você está triste ou não Mas cabe No meio de uma aula Depois de uma dúvida Você olhar para um professor seu De inglês E falar Professor, desculpa Hoje eu talvez Não tenha rendido tanto Ou não estou conseguindo Me expressar fluentemente Porque eu estou um pouco triste Mas não fica preocupado Porque aconteceu isso E você desabafa E aquilo ali começa Como se fosse um presencial Entendeu? Então, Alê Queria pegar dois ganchos Aqui para o time Que está ouvindo Para todo mundo Que está aqui com a gente Primeiro Tão bom, né? A gente vai vendo Primeiro o seguinte Primeira palavra Que você falou Que é muito importante Eu tenho batido nela Permissão Você se permitiu Você deu a permissão Aqui Tá, vou experimentar Será? Tá Você se permitiu A segunda Grande sacada Que eu estou pegando Aqui Estou anotando Tá, filha? Adaptação É você realmente Cara, vou Vou me esforçar Porque sair da zona de conforto E você realmente É querer Assumir Não, eu vou aprender Com esse novo método É você Primeiro você permitiu Segundo ponto Você está se adaptando Né? Então, quando você dá Esses exemplos Para mim Que eu tenho esse olhar De cara Das pistas Que eu estou falando Sucesso deixa pistas Ah, então A Letéia Aceitou E ela começou A ver que ela Precisava entrar Nesse meio E aprender A talvez Criar essa intimidade Com o professor Ou esse relacionamento De outra forma Né? Exatamente E é difícil Não é fácil não Porque a primeira vez Que você faz isso Você fica pensando Se você se vitimizou Se você está carente Por morar longe E aí está se abrindo Com o professor E aí você tem que ter Maturidade mesmo Conversar com as pessoas Mais experientes que você Que estão no Brasil E que já moraram fora Para você entender Não, Letéia Bem-vindo ao mundo As pessoas conversam As pessoas falam Das suas conquistas Ou das suas derrotas De uma maneira madura E está tudo bem Isso aí, né? Então, é muito Muito legal isso Então, assim Essa coisa de Hoje todo mundo Tem que fazer tudo online Eu comecei a falar Do que eu falei Cara, de repente Eu tive essas mudanças Todas na minha vida Que eu sou Bicho do mato, tá? Pessoa de Muriaé Minas Gerais Interior Desse tamanzinho Nunca achei que fosse Sei lá Estudar fora Fui estudar no Rio de Janeiro Para mim já era Cidade grande Era outro país E agora eu estou morando Em vários países diferentes Então, é isso Eu pensei o seguinte Que essas minhas mudanças Elas me prepararam Para o corona Porque se eu tenho O conhecimento digital Que eu tinha Quatro anos atrás Agora eu acho Que eu estaria incomunicável Perfeito Perfeito Travou? Voltou Travou Voltou Mas aí um outro exemplo Que eu queria dar É o seguinte É Óbvio que cada um Tem sua história Cada um tem seus obstáculos Cada um tem uma Para você ser o que é hoje Está onde está hoje Você viveu muita coisa Mas assim Eu tenho um exemplo De que eu vi De que eu Testei esse mindset Em outras pessoas Que eu acho que é muito O seu papel Como diretora Da Microlin Você está o tempo inteiro Capacitando E vendo capacidades Em pessoas E eu tenho um exemplo Muito bom Que eu acho que é um exemplo Muito comum no Brasil Mas que eu acho Que é sempre válido Ressaltar Eu tenho uma clínica Oftalmológica No Rio de Janeiro E eu contratei Uma telefonista Que ela não tinha A estética visual Zero Ela não tinha A fala do português Didático Para ser uma telefonista Ela não tinha Quesito nenhum Mas na hora Da contratação Ela tinha Ela me mostrou Um quê? Do que tipo Cara, eu sou tão crua Que o que vier Eu aprendo E eu Me cativou aquilo E aí Eu deixei ela lá Na telefonia Durante dois, três meses Para ela aprender Como as meninas Que estavam lá O que tem que fazer E para ela entender Que ela não estava Tipo assim O que eu estou fazendo aqui? E aí Quando ela percebeu isso E a gente veio conversar Eu olhei para ela E falei Realmente não E a minha pergunta Para você é Você quer ser ajudada? Você acha que Quer ser ajudada? Agora é o momento Ou você acha que não? E aí Alê Alê Deixa eu Agora Mais um parênteses Incrível Que essa sacada É muito boa Olha que bacana Você quer? Você fez a pergunta Para ela Você percebeu Olha Ela não tem os requisitos Ela não tem a habilidade Desenvolvida Mas eu estou enxergando Um diamantezinho lá dentro Que se a gente lapidar junto Você não vai conseguir lapidar É o que você falou Eu sozinha não faço nada Eu preciso da permissão do outro E aí Tem um efeito Chamado efeito Dani Kruger Que são dois psicólogos Que são dois psicólogos Que estudaram Enfim É super bacana O que ele fala? Quanto menos você sabe Mais você às vezes erra Porque você acredita Você não tem noção Do quanto te falta Porque você não sei Sou ignorante no assunto Eu acho que eu sei pra caramba Você não sabe Então Quando você começa a estudar Um assunto Você fala Caraca Eu estou muito longe Porque agora Eu consigo entender A diferença que é De quem sabe Isso pra mim Que não sei nada Então quando você Talvez assim Empiricamente Você colocou ela Num departamento Que a coitadinha Não tinha nenhuma habilidade Ela começou a conviver ali Um mês, dois meses Ela rapidamente pescou Cara, me falta muita coisa Ela podia ter se fechado E falado Não, fingido Enfim, né Muitas pessoas Com mindset fixo Entram numa proteção boba E de repente Quando você se abriu Aí eu queria que você contasse Mas achei isso bacana Que é aí que estão as pistas Né, pô A pessoa se permitiu Ela entendeu Ou ela quis fingir Quem ela não era, né Exatamente E não teve aquela Aquela resistência De aprender, né Tipo, não, não Não pode deixar Que eu já sei fazer tudo E eu estou fazendo tudo Porque isso aí É a pior resistência, né Mas enfim O fato foi que Eu só ajudo Quem me sinaliza Que quer ser ajudado Porque eu sou intensa E eu acredito Que tipo Por que foi só com ela Porque qualquer um Que está lá comigo Que está na minha clínica Quem quiser fazer isso Todo mundo sabe Que eu vou acelerar No 520 E vai acontecer Não sei como E nem quando Mas vai Entendeu? Mas a gente entende Que cada um tem um tempo Cada um tem um estilo de vida E que isso não cabe em todo mundo Ok Tá? Mas o fato é que Quando ela sinalizou Eu falei com ela Eu falei, ó Pra começar Pra você entender A dinâmica E como você Aonde você está E aonde você pode chegar Que eu não sei Aonde é Eu vou te A gente vai começar Com uma nutricionista A gente vai começar Com aulas de português A gente vai começar E você Com todo o apoio Das meninas aqui Pra aprender Por quê? Porque alimentação Você querendo ou não Você pode achar Que vai gastar dinheiro Com isso Mas influencia No aprendizado Né? E ela Ela tinha que perder Bastante peso Né? E isso Na energia Né, Alê? Uma pessoa Energia Na autoestima E naquela coisa De conseguir E aí eu falei Olha, vai ser difícil Vai doer no físico Vai doer no mental Vai doer na alma E eu tô aqui Você fala Você tem que amadurecer junto Você fala comigo Que tá conseguindo Quem não tá Que a gente vai vendo E aí a gente começou Todo esse processo Ela de vez em quando E não é todo Num amorzinho Num respeito não Tá, gente? De vez em quando Ela me ligava Falava Eu não quero isso pra mim Quem quer isso pra mim É você E ela brigava comigo E eu ficava olhando Falava Beleza Você hoje tá com raiva Amanhã a gente se fala Pumf Entendeu? E produzindo Vou levar pro coração também Né, Alê? Quando a gente já tá Num patamar De eu quero te treinar Não vou levar pro coração, né? Não E aí Depois de dois anos Essa pessoa Ela perdeu Sei lá 20 quilos Ela tava falando Português correto Ela se destacou Absurdamente Numa telefonia E aí Aquela história Do tipo E aí? Agora que eu tô aqui Que eu me transformei E aí eu olhei Eu falei É isso E vai continuar Vambora E aí desses dois anos Por esse esforço todo Porque todo esforço Tem que ser Parabenizado Entendeu? Aquela história De que o professor Parabeniza o aluno Pela nota Eu acho isso Um horror O professor Tem que parabenizar Aquele aluno Que tá lá no fundo Que vem tirando nota baixa E ele conseguiu aumentar Um ponto na nota Se for de três pra quatro De dois pra três Não interessa É o esforço Então assim Pelo esforço dela De dois anos Eu olhei pra ela E tipo assim Pelas minhas deficiências Profissionais E um detalhe Um detalhe Ali é dois anos Não foram dois dias Que às vezes as pessoas Querem resultado Tipo Não amor Quanto tempo você demorou Pra engordar? Quanto tempo você vai levar Pra emagrecer? Quanto tempo você demorou Hoje pra não ter a habilidade Que era preciso Pra sua profissão? Você vai ter um Você tem que querer Pagar o preço Porque esse preço Tem que ser pago Senão a pessoa não cresce Né? Exatamente E aí depois de dois anos Eu tinha umas deficiências Na clínica E eu vi que ela pode Todo mundo pode tudo Eu falei Tá E aí depois desses dois anos Cabe uma faculdade De administração? Ela arregalou um olho Desse tamanho E tipo Vambora Olha E aí Ela fez essa faculdade De administração Depois de quatro anos Na faculdade de administração E na telefonia E continuando Se destacar E continuando Se evoluir Ela terminou tudo E aí Por curiosidade Ou por já ter o estudo Que é aquela coisa Do mindset Absolutamente transformado Ela falou Tá Agora que eu terminei A faculdade Eu vou fazer Os concursos Que tem que fazer E tudo E hoje Ela Na época Que ela terminou A faculdade Ela passou Pro concurso Da marinha Ela passou Sei lá Entre os cinco primeiros lugares E hoje Dentro da marinha Ela passou Em primeiro lugar Para a vaga Administrativa Já que ela tinha Feito a faculdade De administração Então ela tem Um lugar de destaque Administrativo Da profissão dela Dentro da marinha E assim Isso que eu criei Com ela Eu acho que você Cria Ou quer criar Ou se permite Criar Com a maioria Dos funcionários Porque é isso Não é funcionário Mais Vira exemplo Vira amigo Vira parceiro E às vezes Eu tenho que ter As pessoas Em volta de mim Falando Ale, calma Nem todo mundo Quer ser seu parceiro Nem todo mundo Eu rio por dentro Porque é bem eu Às vezes eu quero Mais que a pessoa Tipo assim Você vai crescer Entende aqui Que você vai crescer E a pessoa está calma Ainda não me permiti Não sei se quero Exatamente Entendeu Então eu acho Que esse exemplo E assim Eu estou falando De uma menina Que não tinha condição De um estudo Qualificado Que morava Num lugar No Rio Com muita dificuldade Mas que tinha Família dela E que tinha Uma estrutura familiar Tinha valores Absolutamente Sólidos E que funcionou Agora Não é só ela Não é um em um milhão Do jeito que as pessoas falam Entendeu É com todo mundo Que quer Eu tenho vários exemplos Eu estou com 19 pessoas Trabalhando comigo De home office E te falo É cada dia Uma coisinha Que às vezes Eu não tenho o tempo Às vezes Que eu gostaria de ter Para valorizar Para falar Cara Tem noção Do incrível Que você foi hoje Do que você fez Que às vezes Não dá tempo E outra coisa Quando você fala dela É engraçado Hoje Pelo que você está me falando Está em um cargo Está em uma posição Que talvez Quando ela Tivesse iniciado Lá com você Se você perguntasse A gente vai chegar aqui Claro que não Imagina Você está maluca Você está sonhando E quem conhece E quem conhece Ela hoje Talvez Olhe e fale Olha que menina Sortuda Esse menino Deu uma sorte Você vê Fez a faculdade Deu uma sorte É isso Quando a pessoa Não está aberta Para descobrir as pistas Para falar Como é que essa menina Chegou aqui Espera aí Onde é que você começou? Como telefonista Numa clínica Sério? Me conta Se você não tem Esse olhar aberto Você se perde E você acha Que é sorte Que sorte Que a pessoa deu Mas sabe Uma coisa Que eu aprendi Também com uma amiga Que eu acho Que deve ter Muita oftalmologista Aqui assistindo Gente Ela chama Camila Ventura É uma menina Incrível E aí Ela fez Uma descoberta Da zika Dos bebês de zika E ela estava Nos Estados Unidos Na época Ela foi um pouco Responsável Por descobrir As lesões Oculares de zika Nas pessoas no Brasil E aí Ela faz Um trabalho social Com as crianças De zika Ela tem 300 Crianças de zika Que ela ajuda Uma outra amiga Que eu já vi Que está aqui também Que é a Sabrina Pelitere Que tem uns hotéis Em Porto de Galinhas Que ajuda Nesse projeto Porque ela bota As mães Para serem tratadas Com relaxamento Das crianças Nesses hotéis Elas fazem parceria Para ajudar As mães Dessas crianças A terem um lazer Essa coisa Do cara Que sorte Essa menina teve Uma vez Eu liguei Para a Camila Eu falei Camila Que sorte Essas crianças Têm de ter você Aí ela me respondeu Exatamente assim Falou Ale É exatamente O contrário Que sorte Tenho eu De ter essas crianças Porque você não Entende o quanto E assim A motivação De vida dela É outro nível Ela falou Ela falou E o quanto Que toda Toda essa história Que todas Essas mães Que tudo isso Me ensina Então Então quando você Então quando você Falou assim De repente Se ela enxergasse Lá na frente Que ela podia Fazer uma faculdade Eu não sabia Eu não sabia disso E você duvida Quando você Aposta numa pessoa Você fala Vamos ver Qual vai ser o resultado Você não sabe E aí você vê Que alguém Pode tanto Você fala Cara se ela pode Eu também posso Por que eu estou Acomodada aqui E isso vai te mudando Por isso que é Viciante Você ajudar os outros Porque nisso Quem se ajuda Muito mais É você Perfeito E aí Para ser um pouco Egocêntrica Que eu acho Que eu sou um pouco Eu vou falar Da minha história A sua é Olha Eu falei para você Eu morro de rir Só de ouvir de novo É E aí A Sabrina A Sabrina está falando Da Camila Que é uma família iluminada Mas aí a Sabrina Também tem a família iluminada Porque a iluminação Ajuda a luz E eles todos se iluminam Porque o projeto social Delas com a criança De Zica É uma coisa incrível Impressionante Como gente boa Se junta com gente boa É outra pista Outra pista Nós somos As cinco pessoas Que a gente mais convive Quando você entende Esse conceito E quando você Começa a buscar Esse conceito Como Se eu valorizo A Camila Uma história dessa Se eu tiver A possibilidade De somar com ela De ajudar com a microlinha De alguma Cara Sensacional Por quê? Porque para mim É importante Eu estar com pessoas Nesse nível De mentalidade De bondade Porque são os valores Que eu prezo Então isso Olha só Eu brinco Eu brinco Com os meus amigos Que eu falo Que eu ia botar Ou no WhatsApp Ou no Instagram Ou qualquer rede social Minha Eu falo assim Você é gente boa Aí as pessoas Brincam comigo Eu falo Até não precisa Porque você é tanto Porque você só Atrai isso Eu falo E quando não é Também já falo Logo já corto Logo já bloqueio Logo não tem Esse mimimi Dessa psicologia toda Que é feio Bloquear nada Política Autenticidade Autenticidade Não gostei Não gostei Não gosto Bloqueei E acabou Tá tudo certo E posso mudar O mindset lá na frente Se eu te encontrar Se eu tiver tomando um café E você me provar o contrário Tá tudo certo Tá? Mas assim A minha história Eu acho que Sei lá A gente conta Só quando a gente sabe Que vale a pena Ou que sirva de exemplo Para escutar Né? É porque assim É, eu brinco Que eu fiz esse cabelo Eu fiz esse cabelo Tá gente? Isso aqui não fica assim Tá? Eu não fico assim Com essa maquiagem toda Eu não acordo assim É, inclusive agora Eu já faço isso aqui Para provar para vocês Alunos da Miracle Lins Que não me conhecem Que a pessoa é isso Essa sou eu Exatamente E ainda tem E ainda tem Um negócio de um filtro Aí no Instagram Que me deixa assim Porque eu sou pior Do que isso Tá? E aí vocês podem Estar olhando assim E falar Cara, essa menina Ela até tem Uma estampa boa Né? Uma estampa boa Não sei o que Tá morando em Londres Falou que é médica Né? Aí vocês já ficam Contabilizando a minha conta bancária Você já fica Cara, o mundo não é Olha o julgamento O mundo não é O mundo não é O que vocês escutam Ó, desculpa O que vocês veem Tá? Então é importante Vocês terem A verdade de vocês Os valores de vocês E julgar as pessoas Super bem sim Mas não entra Nesse julgamento Nessa história dela não Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou sim Hoje Sou uma pessoa Que tem uma estampa Bonitinha assim Corri atrás Pra caceta E essa minha beleza É minha atitude Mais nada Eu tenho uma atitude Boa de estar aqui Prendo o cabelo Solto o cabelo E boto esses Blandan aqui Que tem que botar Porque eu sou feminina Entendeu? Mas assim Que eu aprendi com isso E eu tenho tanta certeza Segurança de mim mesma Que isso me permite Passar isso pra vocês Por que eu estou falando isso? Porque eu vim de uma cidade Interior De Minas Gerais Que eu já vi que é Solange Que é uma amiga minha Que trabalhou comigo Em anos no Rio de Janeiro Que cuidou de mim A vida toda Ela está aqui na live Entendeu? Eu saí de Muriaé Minas Gerais Eu queria fazer Faculdade de Medicina O ensino Da cidade de interiores Não te permite Passar no vestibular De medicina Na cidade grande E aí eu fiz cursinho E aí eu fui fazer E aí quando É o que eu falo pra Maria Essa história De que todo mundo Tem que ter gratidão E tem que agradecer A água que bebe Todos os dias Não Mentira Entendeu? A gratidão Adorei esse conceito Para Essa coisa de você Querer acordar Ai a gratidão Pela árvore A gratidão Calma aí Só da boca pra fora É, não é A gratidão É o esforço E a dificuldade De uma história Que você criou E aí você se permite Ser muito grata Ela vem de dentro E com uma força Que você não precisa Escrever Sei lá Ficar gratidão Gratidão Entendeu? Eu estou falando isso Porque por exemplo Um exemplo clássico meu Que quando eu passei No vestibular Pra mim E pra muitas estudantes Do Brasil inteiro Eu não estou falando Se é mais difícil Ou mais fácil Dificuldade Tristeza Esforço A gente não mede de ninguém Cada um tem o seu Tá? Mas assim Quando eu passei Pela minha história E porque os meus pais Me permitiram isso E eu queria ser o orgulho Pra eles Que todo mundo quer Gente Eu era Tipo assim A aula começava às sete Eu cheguei seis e meia Tipo O professor chegou Falando que a gente Ia ter aula de segunda a sábado De oito da manhã Às seis da tarde Eu não estava nem conseguindo escutar Eu era a pessoa mais feliz do planeta E aí você olha pra Letéia Você fala Cara é incrível A Letéia chega Ela está muito feliz Ela está muito Mas é por isso Tem uma história atrás disso Então assim O meu amigo Que mora no Rio Que fez os melhores colégios Que passou em primeiro lugar Que entrou na faculdade de medicina Ele estava muito feliz Mas são gratidões diferentes Perfeitos E aí ele vai ter o mindset dele De crescimento De que o esforço dele É no estudo E que ele é capaz E o meu mindset Além de ser do estudo Que eu sou capaz É que aquilo tudo Me traz uma energia Um negócio Que me supre A história de eu não ter A família perto Pra estudar Que me supre Um monte de coisa Então assim Estou falando isso tudo Por quê? Porque eu tenho Uma família em Minas Que é maravilhosa Mas assim Uma mãe que é acamada Desde que eu tenho Dois anos de idade E um irmão mais novo Que é excepcional Que é cadeirante Que não fala Não manda Mas entende tudo E tem o maior amor Do mundo Do planeta Terra Tá? E aí O que que acontece? Eu sou de uma família Do interior Que a gente tinha Essa característica Mas Não sei Eu fui criada De uma maneira De uma indossete Ilimitada O que que significa isso? Primeira coisa É que o irmão excepcional Ele tem a feição excepcional Ele tem a característica excepcional Ele baba E ele nunca foi escondido Pelo contrário Ele era o meu melhor amigo Então Por exemplo Eu fazia natação Adorava natação Então se eu queria nadar Eu queria levar o meu irmão junto E aí vem O mindset maravilhoso E Buda Dos meus pais Que falaram Cara Deixa ele ir junto E meu pai fazia A prancha adaptada Pra ele ficar na piscina Sem afundar A camisinha Lá pra nadar Junto comigo E eu também Consegui levar ele Eu queria ir no cinema Cara Essa história de vida É incrível ali É E eu queria ir no cinema Não tinha companhia Aí eu pegava o meu irmão Que é cadorante Chegava no cinema Só que instintivamente O que que eu queria? Eu queria que ele Se divertisse também Então eu tirava ele Da cadeira E botava ele Na cadeira normal Do cinema E aí eu dava Um saco de pipoca Pra ele Ele jogava a pipoca Em tudo quanto é pessoa Em tudo quanto é lugar E assim Óbvio que tem o limite Das pessoas que estão em volta Eu tentava sentar sempre Na primeira fileira Que ninguém senta Mas a pipoca voava Até a quarta Entendeu? Na hora ali Eu falava Para com isso Não sei o que Não, não, não Mas depois Isso vira história de Natal Pra família inteira Entendeu? Porque ele Em vez de olhar Para o filme Ele ficava olhando Só para o saco Da pipoca Eu falei Da próxima vez Que lindo, né? Primeira vez Conheço a tua história E assim Quantas pessoas Vivem isso Que você está contando Só que o como Delas É completamente diferente Às vezes É escondendo É se envergonhando É achando errado É Cara Não, ele não é capaz Eu não posso Jamais Vou levar meu irmão Para natação Por que não? Por que não? Mas isso faz parte Mas isso faz parte Sabe por quê? Porque o meu irmão Estudava numa escola especial Chamada Pai Moriaé E eu E o meu outro irmão Mais velho A gente estava Numa escola normal E ele teve uma época Que ele Oyama Isso mesmo Solange Amada Oyama Lá em casa Todo mundo tem um nome Super simples Tá, gente? E aí Ele Criatividade não falta E aí ele cismou Que ele queria estudar Na escola dos irmãos Não na escola dele E meu pai Conhece a mãe 27 aberto Falou o quê? Vamos para a escola Dos meninos Aí Não sou Buda E nem tudo são flores Eu falei Não, nada Aí já está demais Pai, para aí Ele não vai entender nada Em qual turma ele vai ficar Eu vou ter que ficar dando atenção Para ele Não vou aprender Mas não era aquela história De não querer que ele fosse Mas a gente cobria tanto Protegia tanto Não, não Eu falo Não, não cabe Não cabe Não cabe E eu e meu outro irmão A gente meio que não gostava Mas Meu pai levou E ele não entrou em sala nenhuma Para não atrapalhar E ele ficava no tátil Mas assim Quando eu fui para o recreio Eu não estava sorriso Tipo Ah, minha irmã Não, não quero Por quê? Eu tratava ele como uma pessoa normal Se você não está na quarta série Não venha para a minha turma Não é isso Não está certo Entendeu? Então tem essa história De quem está em casa Talvez, sei lá Chega alguém Um paquerinha E você não quer mostrar Que você tem esse irmão E não quer mesmo Porque essas coisas Ainda são mais devagar E está tudo certo Agora E só sabe quem passa, né, Lê? Exatamente É uma vivência Que você construiu Que você tem E cara E ninguém passa E o que eu falo sempre É o seguinte A estrutura familiar Que eu tinha era aquela Sei lá Todo mundo olhando de fora Pode falar Ah, coitado Ah, que não sei o que Ok Ok, eu entendo esse julgamento E acho até humano Mas para mim que estou dentro Eu falava Bom, já que eu tenho ele Já que eu tenho isso aqui Deixa eu fazer dessa minha vida O que vai me fazer feliz Então eu acho que desde pequena Eu vivo fazendo isso Porque eu queria que, por exemplo No Natal Por mesmo que minha mãe não saísse na rua Ela tivesse todos os casos Para contar Para não sei o que Para rir Dos filhos que fizeram Que aconteceram, né Então você acaba fazendo o que? Você acaba entendendo Que tudo depende de você E de como você faz E o resultado vem Entendeu? E aí, Alê É exatamente exemplificar A frase até clichê Do limão à limonada Do limão Mas como do limão à limonada? Tá aí É isso É o que tem para hoje A sua mãe é essa O seu irmão é esse Você mora em Muriá é E cara, se orgulha da tua história E faz isso daí De uma maneira Exatamente E aí é o que eu falo Mas não é fácil Para estar aqui hoje Depois de 40 e tantos anos Falando isso É porque você vai passando Por obstáculos o tempo todo Entendeu? E vai ressignificando, né, Alê Eu acho que assim A tua história Quando Eu não conhecia a tua história Desde sempre, né? Te conhecia Por internet da minha irmã e tal Quando eu comecei a ver Eu falei, Alê Essa história não cabe em você Linda Profissional Alegre Feliz Cara, me conta Lembra que eu ficava Me conta em detalhes Eu quero detalhes Eu quero saber exatamente Qual o nome do seu irmão Quantos anos Como é que foi na infância Eu sou muito curiosa com história Minha irmã sabe disso Só que é porque Eu, cara Eu tenho uma curiosidade De entender Cara, o que que passou Na sua cabeça Como é que você Apesar de Se transformou Nessa mulher incrível Então é mente, né? É E assim Às vezes Óbvio que a gente mais velha Sei lá Os alunos da Microlins Tem 20, 20 e poucos anos Você já tem Um discernimento De você falar Não, realmente Eu tenho que me exercitar Para isso Mas assim Muitas das vezes É só o inconformismo Sabe assim Cara, eu estou aqui em casa Eu preciso trabalhar Mas eu não sei falar inglês E você não se conformar Com aquilo É a mesma coisa E aí o negócio Vem mais natural Essa sua coisa toda De ver a vida melhor É natural Porque você é inconformada Com aquilo que você tem E aí você não fica puta Não fica nada Porque se você Meu pai sempre falou isso Ah, você está com raiva Que você não tem isso Você está com raiva Ó Quanto mais você ficar Pior Você vai estar Então é melhor Você mudar isso logo E sair E não dava a menor atenção Psicologia Zero Então assim É isso Se você não sabe inglês Se a sua vida não está boa Se não é o que você quer Você vai ter esse momento De ficar em casa De querer chorar um pouco De querer se lamentar Se vitimizar Porque de vez em quando É gostoso demais Que aí você pede um cafuné Para sua mãe Pede o seu irmão O seu namorado Para passar a mão na sua cabeça Mas depois você vai falar Cara, eu já estou aqui Dois meses falando isso E não estou fazendo nada E tem uma hora que vem E faz E você aprende inglês E você aprende um monte de coisa Agora, fácil não é Entendeu? Então eu queria falar que Eu demorei muito Eu demorei muito Para entender O que eu leio nos livros Que a dificuldade Ela é que faz As novas conexões neurais E ela é que te deixa Mais inteligente Por quê? Eu sou médica E eu tive que aprender A operar pacientes E isso é uma responsabilidade enorme E meus amigos em volta Você é produto do meio Os meus amigos em volta Eles tinham famílias médicas Para ajudar nisso Então, por exemplo Na minha primeira complicação cirúrgica Eu saí do centro cirúrgico Suada Emocionalmente cansada E chorando E eu fui para casa E o primeiro pensamento meu Em casa foi Caramba Se eu tivesse um pai médico Um tio médico Um irmão médico Um avô médico Para mim ia ser tão mais fácil Só que na mesma hora Eu entendi o seguinte Ela até não adianta Você escolher o caminho mais fácil Porque não vai te ajudar Não vai mudar a sua realidade Amanhã você vai ter que acordar Seis horas da manhã Você vai ter que estar lá Encarando aquele paciente Com toda a empatia do mundo Com todo o cuidado do mundo Para resolver o seu problema E hoje Depois de muito tempo Eu enxergo Essa história da dificuldade Porque na época Se alguém falasse para mim Ela até é o caminho mais fácil Mas toma aqui Um tio, uma avô Eu acho que eu ia Me dar Mas como a vida não deu Eu só consigo enxergar isso agora Gente Eu usufruo disso o tempo inteiro Em todos os lugares que eu vou Em tudo que eu faço Em tudo que eu faço Em tudo da minha vida Que bacana Então são aprendizados Que você talvez Não está nem pensando nisso Mas acontece Então assim Aquela história da gratidão Do tipo Seja grato por tudo Porque tudo na vida Tem um porquê Na hora que você Começa a construir De verdade Uma história sua Tipo Que seja assim Ah, eu vou Em três meses Estar sabendo Mil palavras de inglês Diferentes Para poder Me desafiar Se você Depois de três meses Estiver sabendo essa palavra Você vai rir Do que você teve que fazer De como você teve que decorar O que aconteceu com você Para você saber Essas mil palavras E é aí que entra A história da gratidão Que não diz respeito A ninguém Nem nada Só a você E a sua história E que é bom demais Gente Bom de bom demais E Alê Isso que você está falando aqui Eu já li Aqui a Pátia botou também Dessa banalização É exatamente essa a importância Porque eu falo muito De gratidão Do exercício De você praticar Só que é difícil Você passar esse conceito Principalmente Quando eu vejo Meu time muito novo Ainda na vivência Muitos têm histórias Já doloridas Alguns ainda Você fica sem saber Como é que está O nível de consciência Para entender O que é gratidão Da boca para fora Não funciona Você realmente precisa Você não precisa Do aplauso de ninguém Você não precisa De ninguém Te dizendo nada Aquilo é um sentimento Que, cara Te preenche Você está triste Quando você começa A pensar Falar Gente O que eu já construí O que eu já consegui O que eu já passei Aquilo vai embora Aquilo ali te preenche Num grau Que a tristeza vai E você não Você não precisou Ser consciente De falar Vou lá Vou ser grata Pelo ar Vou ser Não, é automático É uma coisa Que você vai fazendo Por conta dessa construção Que você tem É, e eu até brinco Porque sou meio elétrica Então, tipo assim Eu falo Eu gosto de aplauso sim Mas quando o aplauso Está em tudo que eu sou Em tudo que eu fiz E eu quero mesmo Entendeu? Eu não quero bajulação Eu não quero nada Mas eu gosto Eu sou ser humano E quem não gosta De vibrar Eu vibro tanto Para os outros Que na hora que é comigo Eu vibro junto E quero que vibrem também Entendeu? Então, eu gosto de aplauso Mas é aquela história Aplauso para alguém Que participou de uma coisa Mas que não sentiu aquilo Entendeu? A pessoa fica Ah, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Não sei o que Fica naquela dúvida E de vez em quando Eu não sei A Sabrina está brincando aqui Meio assim? Não Eu sou completamente assim É porque na minha cabeça Eu tenho aquela história De que eu anulo A opinião alheia, né? Eu não sei Acho que é isso Ela não te abala, né? A opinião alheia Tipo assim Você tem tanta certeza Do que você é Do que você quer para você Que a opinião Você não vai agradar Todo mundo mesmo É E tipo E quando você tem Uma família Que é diferenciada Desse jeito Quando você tem Um irmão Que é excepcional Uma mãe Que é acamada E tipo Que você vai No festa de final de ano Do colégio Que estão todas as mães E só está meu pai Você começa a entender Do tipo Quem falar bem está ótimo Quem falar mal No que não chega até mim Que também não vai mudar em nada Então eu tenho essa coisa Do entorno ali Então assim Na hora que eu quero O que eu falo Que eu quero O aplauso Que eu quero tudo É porque Eu construí aquilo ali Pode ter É a certeza do merecimento, né? É a certeza do merecimento Eu te contei Hoje eu recebi Uma mensagem De uma querida Não sei se a Sabrina ainda está aqui Que eu falei para a Sabrina Uma mensagem dessa É tão gratificante É tão importante É tão valiosa Que não precisa É uma pessoa Que a gente atinge É uma pessoa Que a gente ajuda Que você fala Cara, que incrível Que bom Você se beija Você se auto Né? Você se auto Motiva Por aquilo ali Agora ser reconhecido Publicamente Alguém te falar Como eu vi aqui Alguém te mandando Um beijão Ali Não sei Perdi aqui É isso É você É óbvio É gratificante É por quê? Porque foi merecido Você realmente sabe, né? Mas essa história Eu brinco assim Do aplauso De você ser reconhecido Porque o médico Ele tem esse exercício, né? A gente todo dia Dentro do consultório Ali sozinho Eu já vi que tem um monte de médicos aqui O Evandro Luciana está aqui A Luciana, sua irmã Que é uma excelente médica Está aqui Cara, eles lidam com retina Com oncologia ocular Entendeu? Então eles estão com o paciente ali Independente se é homem ou mulher E eles salvam a visão daquela pessoa E a pessoa Sabe o que a pessoa vira e fala? Ela olha, vira para eles ou para mim E fala Doutor, muito obrigada Aquilo ali para a gente É muito mais do que qualquer aplauso A gente sai dali leve Entendeu? Só que eu falo Que tipo Esse merecimento Ninguém A maioria das pessoas que não são médicas Não tem essa experiência E não sabe o que é isso Entendeu? Eu brinco Que se eu estivesse no Brasil agora Tendo que atender paciente de coronavírus Eu ia estar perdida Porque essa história de atender o paciente Sem dar a mão para ele Sem dar dois abraços Sem abraçar Eu ia ser o Covid em pessoa Porque eu não ia conseguir fazer isso E é isso E só da gente escutar um muito obrigado doutor E a pessoa às vezes não tem nem conhecimento Que poderia ter ficado cega Que poderia ter ficado muito pior Isso Entendeu? Então é o que eu falo Atrás da minha história de pedir aplauso Eu sei que eu sou muito mais beneficiada Com esse tipo Eu e o paciente ali sozinho De eu enxergar aquilo E o aplauso é só um detalhe Eu posso pedir Gente, todo mundo me aplaude, por favor E está tudo certo Não tem essa importância toda para mim Perfeito Perfeito Entendeu? E assim Traduzindo, né? Trazendo de novo os rastros Eu queria falar uma coisa Quando a gente quer Realmente Quando a gente entende Isso tudo que você está falando Aqui já recebi vários Já vi vários Que mensagem linda História linda E que eu te trouxe A minha escolha Até para você, né? Eu falei Mas Maria, o que tem a ver? Tudo a ver Eu tenho certeza que todo mundo aí Super entendeu Porque a escolha Eu te pedi para compartilhar isso com a gente Porque tem uma coisa Que não é mais que eu sou bonitinha Eu sou bonitinha Nem tá Linda É porque realmente assim Você pratica isso Quando eu quero trazer pessoas Para falar de assunto Não é porque a pessoa estudou o assunto É porque a pessoa é o assunto E às vezes nem sabe No teu caso você entende de mindset Mas você podia nem entender Eu ia falar Lê, fala aí como é que você pensa Vai falando Quando você tem um problema Como é que você resolve? Você é o mindset positivo Então quando eu falo isso para o meu time É, cara Pratica Seja verdadeiro Quando der um problema Fala para o aluno Querido Deu problema e você tem razão Vamos resolver Me ajuda a resolver junto Como é que eu posso sanar isso, cara? Você tá com certeza Não tô querendo ter razão Eu realmente errei A gente não sei o que O sistema deu problema Como é que você me ajuda? Me ajuda para dar certo? O aluno também é meu parceiraço O aluno que hoje Ele tá se permitindo Se adaptar à nossa metodologia E entendendo as dificuldades do momento Eu tô com o time todo em home office, cara Com certeza no final do dia Ontem eu tive reunião Até oito e meia da noite E eu peço permissão Você pode me atender agora? Tá tudo bem? Você quer falar? Quer falar para amanhã? Por quê? Porque eu sei que cada um tem um limite A gente tem que ter esse respeito, né? E aí quando você fala Do mindset O que eu queria muito Deixar aqui claro Para todo mundo É o como O grande segredo De ter uma mentalidade Uma atitude mental Que te leve Para o caminho de sucesso Que te impulsione Na verdade A gente tá vivendo Situações absurdas Você presa aí Eu preso aqui Todo mundo em casa Com a angústia Ontem eu conversei Com uma amiga querida Fabíola Que ela falou Mery, o pior é assim Ela é super organizada Ela é uma amiga minha Que é o exemplo de organização E ela falou Para mim A loucura é Eu não saber quando acaba Porque se me falarem Olha, daqui a um ano, tá? Sei lá quando Daqui a um ano A gente Ah, tá bom Tá bom Eu vou me planejar Me organizar Para daqui a um ano Ela falou Mery, eu não saber o dia Isso me dá Me corrói E é isso É quando a gente tem Entende o seguinte Cara, eu preciso trabalhar O meu como Porque eu não sei O que vai ser amanhã Eu não sei se eu vou Me manter na profissão Que eu tô Eu não sei de nada Mas eu sei que a forma Que eu vou encarar isso É a forma que vai fazer a diferença É E é isso Eu brinco Bom, o Felipe que tá aqui Muitos amigos me chamam De Alice no País dos Maravilhos Porque a minha defesa A Cláudia, querida Tá perguntando Onde você aprende o Mindset A Maria vai deixar Um livro maravilhoso Que existe E que eu já li E eu brinco Os meus amigos falam Aleteia vive no país Na Alice nos Países dos Maravilhos Por quê? Eu agora nessa época de Corona Óbvio que tô acompanhando tudo Principalmente do Brasil Porque apesar de eu estar morando em Londres E ser brasileira E como cidadão Eu posso opinar sim Porque eu recebo de muita gente Ah, muito fácil você opinar morando fora Sim, mas eu sou cidadã Minhas familiares estão aí E eu posso dar minha opinião E eu vou continuar dando Entendeu? Então assim Apesar de estar olhando tudo E de entender Essa angústia das pessoas A angústia tanto Dessa coisa da liberdade Quanto da coisa econômica E quando Tipo O que vai acontecer com a vida Eu criei a minha vida Eu criei uma outra vida Eu falei com o meu marido O Guto Eu acordei um dia E já era o terceiro dia Que a gente estava de isolamento Aí no Brasil Você estava no Carnaval A gente olhando o Carnaval acontecer E a gente já confinado E aquela loucura toda Eu falei Ah, quer saber? Eu já pulei tanto Carnaval na minha vida E aí eu comecei a ver Que eu estava me protegendo E começando a fazer meu mindset de novo Falei Já pulei tanto Carnaval na minha vida Eu estou aqui em Londres Ah, está inverno Ah, é frio Beleza Acordei e falei Guto, hoje a nossa vida é essa Hoje eu não passo mais maquiagem E você vai fazer isso E a casa a gente vai fazer isso E a casa vai fazer aquilo E a vida é nova Porque agora a gente está isolado Entendeu? E é começar a se adaptar A essa rotina nova O meu marido no começo Ele falou Não, não, não estou acreditando Não estou acreditando O que você vai fazer Eu pegar a minha escova de dente A escova de dente Lá no outro banheiro Vou Vou Porque é uma vida nova A gente vai fazer tudo novo Só que dentro de casa Para não ficar naquela angústia Para não ficar naquela rotina Perfeito E nessa brincadeira toda A gente culminou De na Páscoa Tipo Ele está levando tanto Essa vida de Corona Na brincadeira Quer dizer Gente, pelo amor de Deus Brincadeira Lógico Brincadeira de como se viver Isolamento dentro de casa Da melhor forma Exatamente E culminou tanto Que ele estava um dia Entediado Vendo séries Sei lá Que eu não vejo quase Mas aquela coisa Do Netflix E aí meio entediado E era Páscoa E eu entendo Que ele é super grudado Na família dele Não podia ter aquela coisa A família sempre vem Para cá Para passar Páscoa E aí teve uma hora Que eu falei Eu vou lançar uma brincadeira Mas assim Não é porque eu quero Me divertir E divertir ao meu marido Pobre, coitado Que está entediado Não Eu gosto disso E aí eu me vesti De coelha E a gente fez Uma dancinha Super experta E nessa Ele ficou animado Ele se amarrou Ele dançou E aí ele começou A fazer outras danças E o clima da Páscoa Ficou outro E a vida é assim Gente Não tem replay E a cada minuto Um minuto Valeu Olha Voou Eu pisquei aqui Falei Gente Olha só Mas eu não vi Ninguém que entrou Eu fiquei nervosa aqui Tem um monte de gente querida Amada Pessoal da micro Pra todo mundo Gente Como não gostar Alea Alea Fala Olha só Nessa vida Tem gente que ama Deixa eu te contar Mas está tudo certo Quem não gostou Está tudo certo Eu falo sempre Quem não concordou Quem pegou alguma coisa Está tudo bem Gente Cada um tem o seu momento Tem a sua visão Eu enxergo seis Você enxerga nove Está tudo certo O que eu queria deixar Eu tenho algumas dicas Até do livro Eu vou botar nos stories Que não deu tempo de falar Eu vou deixar nos stories Quem quiser acompanha Dá uma lida E gente O mindset é no dia a dia Não é Não tem outra forma De se aprender E gente O mindset É só uma palavra em inglês Pra vocês entenderem o que é Já tem que começar a falar em inglês Por aí Pelo tema Beijo Fiquem com Deus Beijo Beijo no Guto Beijo em todos Beijo 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 Tchau